Fala colorados aqui do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo, como é que vocês estão tudo certinho nesta manhã desta sexta-feira trazendo mais informações sobre o Internacional que joga no dia de amanhã contra o Atlético Mineiro jogo que vale pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter que precisa ganhar esse jogo para chegar cada vez mais perto de uma disputa por título, o Inter que neste momento está a 14 pontos do Atlético Mineiro, mas se ganhar esse jogo pode ficar até 11 pontos do Atlético Mineiro e chegar na mesma meta que chegou no ano passado, quando o Inter estava a 11 pontos do São Paulo e depois das 10 vitórias seguidas conseguiu tirar esses 11 pontos e exatamente no vídeo de hoje que eu te falo, exatamente porque o Internacional está indignado com a CBF sim, a CBF cometeu alguma coisa que fez o Internacional ficar muito bravo e eu vou te contar exatamente detalhe por detalhe o que aconteceu entre o Internacional e a CBF, essa rixa que acabou acontecendo nesta última semana e também vou trazer aqui informações sobre o D'Alessandro, o projeto D'Alessandro para 2022 para ele encerrar a sua carreira no futebol principalmente no Campeonato Gaúcho, muitas pessoas estão pensando que ele vai ficar toda temporada e não, ele só vai jogar o Campeonato Gaúcho e exatamente no vídeo de hoje que eu vou te conferir os principais detalhes sobre essa negociação e ele disse exatamente, ele deu uma entrevista e conferiu o interesse do Internacional sobre essa negociação e eu vou te trazer os principais detalhes e as principais coisas que podem acontecer na próxima temporada para D'Alessandro voltar ao Internacional e encerrar a sua carreira, infelizmente, no Campeonato Gaúcho mas, antes de a gente começar esse vídeo, eu peço para tu fazer algumas coisas que ajudam muito mais muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados que primeiramente, é deixar o teu gostei, ajuda muito esse vídeo a chegar a mais colorados te inscrever nesse canal para a gente tentar bater 10 mil colorados até o final desse mês agora no mês de outubro, vamos tentar bater a meta de bater 10 mil colorados também não esquece de ativar o sininho de notificações, que é muito importante para cada vez mais tu ficar 100% atualizado do Internacional e sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu smartphone será sempre sinalizado que tem vídeo novo só clicar no botãozinho do sininho no lado do botão de se inscrever, ok? então agora, sem mais delongas, bora para o vídeo que está recheado de informações junto ao nosso colorado e junto ao Internacional Bom, então vamos começar esse vídeo primeiramente falando sobre informações voltadas ao Internacional e esse desentendimento com a CBF para quem não sabe, nessa última quinta-feira a CBF falou que os 3 jogos que seriam os jogos das eliminatórias do Brasil para a Copa do Mundo de 2022 os 3 jogos do Campeonato Brasileiro não vão ser adiados por causa desses jogos e o Internacional ficou muito indignado, até porque o Internacional tem 3 jogadores convocados um deles é o Edenilson, um dos principais jogadores do Internacional e o Inter ficando de fora desses 3 jogos sem o Edenilson vai ficar muito prejudicado até porque o Internacional não tem outro jogador do mesmo nível do Edenilson e nem perto de botar no seu banco de reservas além do Edenilson, quem deve ficar de fora desse time deve ser o Paolo Guerreiro e o Carlos Palácio, o Paolo Guerreiro ficando fora e o Matheus Gadorini com a Covid-19 e o Vinícius Melo também que está com uma fratura no joelho o Internacional só teria um atacante em todo o seu elenco que seria o Iroberto só que o Iroberto está com dois cartões amarelos se porventura ele vir tomar cartão amarelo contra o Atlético Mineiro por exemplo, no próximo jogo do Internacional que é contra a Chapecoense o Internacional não vai ter atacantes no seu plantel e por causa disso ele ficou muito, mas muito brabo com a CBF de não ter adiado os próximos 3 jogos que é contra a Chapecoense, contra o Ceará e depois contra o América Mineiro são os 3 próximos jogos do Internacional depois do Atlético Mineiro e caso o Iroberto venha tomar o terceiro cartão amarelo em algum desses jogos o Internacional ficaria sem centroavante se aí teria que fazer alguma improvisação daqui a pouco bota o Tyson de falso 9 jogar daqui a pouco com o Gustavo Maia de centroavante ter que fazer alguma improvisação puxar alguém do Sub-20 para poder, digamos, preencher essa lacuna e o Internacional, como eu disse, ficou muito indignado com a CBF além disso, para maximizar todo esse tipo de problema o Internacional não vai ter mais folga até porque a partir de agora, com o Campeonato Brasileiro já começando a funilar o Internacional vai ter um jogo atrasado que é contra o Red Bull Bragantino no dia 21 de outubro e esse jogo vai ser no meio de semana ou seja, a partir de agora o Inter vai começar a jogar quarta, domingo, quarta e domingo por causa do jogo atrasado que teve e não vai ter mais aquela uma semana que tinha para conseguir realizar seus treinos e planejar as suas táticas visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro que nem, por exemplo, o Inter teve nessa semana tem o Inter que foi bastante prejudicado vale ressaltar que não foi só o Internacional todos os clubes que tiveram jogadores convocados como Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians São Paulo e também Palmeiras que tiveram seus jogadores convocados também não vão ter seus jogos adiados não é só o Internacional mas o Internacional fica muito prejudicado porque vai perder a sua principal estrela e também o artilheiro do Campeonato Brasileiro que nesse momento é o Edenilson então o Internacional que precisa se planejar e tentar fazer alguma, digamos ter alguma solução e eu acredito que essa solução deve ser o Bosquiri infelizmente, né? o Bosquiri que deve fazer essa função do Edenilson pelo menos eu acho que para o jogo que os próximos três jogos que ele ficaria de fora que vai ser contra o Chapecoense Ceará e América Mineiro agora vamos tratar sobre da Alessandro e a sua volta mas antes, deixa o teu gostei e te inscreva nesse canal então tá, então vamos tratar exatamente sobre essa volta do D'Alessandro para quem não sabe o que está acontecendo não sabe muito ainda o D'Alessandro está acabando seu contrato no Nacional e ele está chegando já a sua hora da aposentadoria e ele já tem carteirinha para virar treinador até para conseguir jogar no futebol para treinar o futebol europeu visto isso, o D'Alessandro já está planejando seu pós-jogador de futebol que vai ser no final de 2022 e ele quer encerrar a sua carreira no Internacional não só ele, que vai encerrar a sua carreira como Internacional como o Inter, que vai fazer o seu encerramento de carreira visto isso, o Campeonato Gaúcho vai ser a principal atração para o D'Alessandro conseguir fazer isso visto que o Internacional é um Campeonato Gaúcho que não tem, digamos, uma grande competitividade o D'Alessandro já está com 42 anos não consegue aguentar mais muito tempo por óbvio, né? seu corpo já não aguenta mais tudo o que ele faz e o Campeonato Gaúcho para jogar contra o Amorea para jogar contra o Esportivo Caxias, times mais fracos seria excelente para o D'Alessandro encerrar a sua carreira e principalmente encerrar a sua carreira junto ao torcedor colorado que o Beira Rio deve estar à disposição do Inter para a temporada de 2022 do Campeonato Gaúcho então todos os jogos que o D'Alessandro jogar a torcida deve estar presente pelo menos é o que eu acredito visto isso, o Internacional já começa os planejamentos para conseguir trazer a volta de D'Alessandro que viria a ganhar um salário simbólico não seria mais na casa dos 200 mil mensais sendo muito ainda para cima viria a ganhar basicamente um salário simbólico apenas para encerrar a sua carreira acabou o Campeonato Gaúcho ele sai do Internacional até porque daí ele vai ter a sua aposentadoria no contrato então ele assinaria, digamos ali, por 3 meses só para fechar a sua carreira ali no Internacional e aí teria toda aquela emoção teria vários eventos, né? pós-jogos, antes-jogo e também pode ser que a própria camisa 10, né? seja, digamos que, nesse momento para... seja... não seja mais utilizada, né? hoje ela é do Tyson mas quando o D'Alessandro vir deve ser o D'Alessandro que deve utilizar a 10 até o momento da sua aposentadoria pode ser que a camiseta 10 seja aposentada junto com o D'Alessandro mas aí já é uma situação remota mas o que o D'Alessandro disse exatamente sobre a sua volta? ele deu uma entrevista coletiva nesta última quarta-feira onde ele deu alguns detalhes sobre a sua volta onde ele falou que realmente o Internacional procurou é um plano que ele tem sim encerrar a sua carreira no Internacional mas ele está com muito pé no chão para essa negociação não é só ele que quer retornar ao mundo Internacional mas também o seu principal amigo o Tyson, né? que hoje está no Internacional já se manifestou nas redes sociais que não espera a hora do D'Alessandro poder vir e voltar para o Internacional para poder encerrar a sua carreira e até era um plano do Tyson, né? quando ele voltou agora em 2021 que pudesse estar com o D'Alessandro só que acabou que deu todo aquele problema no final de dezembro do ano passado e acabou tendo que sair do Internacional mas agora ele vai conseguir fazer seu sonho, né? porque o Tyson saiu menino quando estava o D'Alessandro aqui já consagrado e agora ele quer que o D'Alessandro se aposente junto com ele e o Tyson agora já consagrado também e aí eles consigam se aposentar de forma junta, né? quando eu digo de forma junta o D'Alessandro se aposentar na presença do Tyson e isso vai ser muito bonito para ver, né? muitos estavam falando que não vale a pena trazer o D'Alessandro se volta mas vale a pena porque só para o Campeonato Gaúcho não vai ser para o restante do Campeonato Brasileiro não vai ser para a Libertadores não vai ser para a Copa do Brasil vai ser apenas para o Campeonato Gaúcho então eu acho que valeria sim a pena o D'Alessandro vim só para encerrar a sua carreira e aí aposentar a camisa número 10 eu quero que tu deixe aqui nos comentários a tua opinião que a tua opinião tu sabe que vale muito, ok? então eu vou ficando com esse vídeo da manhã por aqui espero que tenham gostado e se tu gostou deixa o teu gostei e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações vou ficando com esse vídeo por aqui eu espero que tenham gostado e até um próximo vídeo valeu, falou e foi